Ei você, você já se sentiu perdido dentro da igreja? Eu vou te contar um processo que acontece na vida de muitos jovens E talvez aconteça na sua vida também Na verdade são dois grupos de jovens O primeiro deles vive uma vida de fracassos atrás de fracassos na vida espiritual Eles até sabem tudo do pode e do que não pode O problema é que eles não conseguem viver à altura de todas essas regras E como consequência eles passam a ouvir uma voz dizendo para eles Você não vale nada Você é um hipócrita É melhor sair da igreja, hein? E infelizmente o resultado normalmente é esse O jovem prefere sair da igreja do que permanecer com esses fracassos e com essa vida sem sentido Por quê? Porque você se sente perdido dentro da igreja Mas também temos uma outra classe de jovens Que também se sente perdida São como o jovem rico da Bíblia Lembra dele? Em Mateus 19 conta a história Ele fazia tudo certinho Mas no final foi perguntar para Jesus Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Sim, ele era um jovem comprometido E muito preocupado com o pode e não pode Pode jogar bola? Pode usar essa roupa? Pode ir para a praia? Acontece que a Bíblia diz que Jesus olhou com amor o jovem rico Porque Jesus sabe que muitos de vocês são como o jovem rico Talvez diriam para Jesus Jesus, eu tenho obedecido Mas eu me sinto perdido E sabe o que Jesus respondeu para aquele jovem que ele responde para nós hoje? Jesus disse assim Você não me ama O seu coração não tem lugar para mim Você está até disposto a guardar meus mandamentos Mas no seu coração não tem lugar para mim E enquanto você não me amar Você vai continuar sentindo esse vazio Acontece que no caso do jovem rico O coração dele estava tão cheio de amor pelas riquezas Que não tinha espaço para Jesus Talvez você pense agora Ainda bem que eu sou pobre Não! Talvez você não tenha riquezas Mas pode ser que você também está colocando outras coisas Num lugar que deveria ser de Jesus Talvez um namoro Talvez uma faculdade Talvez um time de futebol Talvez uma profissão E talvez você ame até a sua igreja Mais do que ama a Jesus Por isso que você precisa entender Que é possível cumprir todas as regras Sem amar a Jesus Porém você também precisa entender Que é impossível amar a Jesus Sem deixar de cumprir todas as regras Meus queridos jovens O nosso drama é que nos falta amor por Jesus Nós temos jovens que estão na igreja Não é porque querem É porque o pai manda Ou porque não querem decepcionar a família Quando o motivo deveria ser uma paixão avassaladora por Jesus Um amor por Jesus A ponto de dizer Jesus eu não vivo sem ti Eu quero a sua presença Aquela história daquela velhinha Que foi casada há 60 anos E nunca amou o seu marido Mas foi a melhor esposa do mundo E aí ela diz Eu nunca fui feliz E então o pastor perguntou pra ela Mas como assim? Você não ficou casada há 60 anos Eu fiz porque no passado Foram os meus pais que fizeram a escolha do meu casamento Eu simplesmente cumpri o meu papel Gente, como ser feliz ao lado de quem não se ama? Jesus não pode ser uma escolha dos seus pais Precisa ser hoje a sua escolha A sua oração não deve ser Senhor, me ajude a aguardar os seus mandamentos Na verdade a sua oração precisa ser Senhor, me ajude a te amar mais Ei, Jesus te ama demais E se você entender o que ele é E o que ele fez por você Eu tenho certeza que tudo vai mudar Você vai ser feliz na igreja Você vai voltar pra igreja E assim cumprir as normas Vai ser um prazer E não uma obrigação Ei, deixa Jesus entrar aí Deixa ele preencher esse vazio Que Deus abençoe você Até a próxima Valeu!